Então, conforme eu havia prometido, nesse vídeo eu vou mostrar como foi feito os desenhos do torneado Que ontem eu postei dois vídeos de como deixar a parte quadrada Que esse torneado não é nem um pouquinho fácil de ser feito Até mesmo porque tem que seguir um projeto Então, vamos ver mais esse trabalho? Agora é começar a dar forma aos desenhos Veja, já foi marcado Vamos começar a aprofundar a madeira Ah, compasso para tudo Para se tornar a madeira E aí 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 Mais uma parte E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aqui um acabamento melhor vai ser dado na lixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora só falta moldar os pés e um bom acabamento de lixa. Agora vamos fazer a última parte que seria os pés. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Um abraço. Um abraço. o vídeo vídeo. Um abraço.